Então, eles começaram a planejar o golpe de Estado e chamaram um jurista para escrever uma nova Constituição, a Constituição do Estado Novo, conhecida como Polaca. Ela ganhou esse apelido porque parte dela era inspirada na Constituição da Polônia, que na época tinha um regime de força ali, do Marechal Pzudinsky. E outra parte da Constituição era inspirada na Carta Portuguesa, no Estado Novo Português. Então, por isso que muita gente confunde o Estado Novo do Brasil com o Estado Novo de Portugal. Que, de fato, a Constituição escrita pelo Francisco Campos, esse jurista, ela era em parte inspirada na polonesa e em parte inspirada na portuguesa. Os militares, então, chamaram esse jurista, o doutor Francisco Campos, para redigir a Constituição que seria imposta logo após o golpe de Estado, outorgada. Igual aquela Constituição que Dom Pedro I outorgou depois de fechar a Assembleia Constituinte. Então, é bom lembrar disso. Não é a primeira vez que alguém, na nossa história, fecha o poder legislativo e outorga uma Constituição. Dom Pedro I fez isso lá atrás, em 1823. Getúlio Vargas fez a mesma coisa. A Constituição de 1937 é a criação de, basicamente, dois homens. O Francisco Campos, que escreveu tudo, e o Gós Monteiro, que revisou o texto. Isso está nas memórias do Marechal Dutra, nas páginas 259 a 261, ele relata. O Francisco Campos redigiu a carta todinha, a Constituição todinha, aí deu na mão do Gós Monteiro, que passou os olhos, fez algumas mudanças ali e mandou para o presidente da República. Basicamente é assim que aconteceu. A questão. A questão.